Fala galera, aqui é o Lucas e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a minha experiência com esportes durante o meu high school nos Estados Unidos. Um dos motivos de eu ter escolhido ir para os Estados Unidos é que lá o esporte é muito forte nas escolas. E eu queria muito participar de um time escolar no intercâmbio. Eu fiz aquele intercâmbio em que você não escolhe nada. Você faz a inscrição e eles te mandam para algum lugar nos Estados Unidos de acordo com o seu perfil. Me mandaram para Michigan e eu fui estudar em uma escola chamada Madowan High School, na cidade de Madowan. Quando eu descobri para onde eu ia, já entrei no site da escola para ver como ela era e, é claro, para ver quais esportes existiam. Vi que na escola não tinha time de vôlei, que era o esporte que eu jogava aqui no Brasil. Mas, tudo bem. Pensei, ah, vou jogar futebol, né? Porque eu vi lá no site que tinha time de futebol da escola. Eu nem sou tão bom, mas jogar com o americano é de boa. Eu cheguei lá no intercâmbio e no primeiro dia de aula fui procurar saber como fazia para entrar no time. E aí foi quando eu descobri que os testes já tinham sido uma semana antes. Eles eram nas férias. Então não tinha como mais eu entrar no time de futebol. Porque, se não, alguém que tinha sido selecionado nos testes teria que sair para ceder a vaga para mim. O que não seria justo. Que belezinha, né? Claro que eu fiquei chateado, principalmente porque eu devia ter pesquisado antes. Mas tudo é aprendizado e fui procurar uma solução. Um dos ensinamentos do intercâmbio que eu levei para a vida é Se você tem um problema, não foca no problema. Foca na solução do problema. Lá, eu descobri que os esportes escolares são divididos por estação do ano. Então existem os esportes de outono, inverno e primavera. Mavera, verão é férias, caso vocês estejam se perguntando aí. Como as aulas começam em setembro, estavam acontecendo os esportes de outono. Eles eram futebol americano, que era de longe o esporte mais concorrido. Além do fato de eu nunca ter julgado futebol americano. Futebol, que também era concorrido. E todas as vagas tinham sido ocupadas nos testes que eu contei para vocês. E mais dois que tinham vagas, que eram tênis e cross country. Cross country é tipo corrida de trilha. Olha a minha cara de quem ia ficar correndo todo dia depois da aula, né? Então eu fui jogar tênis. Já tinha jogado aqui no Brasil, então eu fui ver o que dava. Sim, isso aqui não é um sol, é uma bola de tênis. Foi aí que eu descobri outra coisa. As escolas dos Estados Unidos têm mais de um time por modalidade esportiva. Eles têm o time principal, que é o chamado de varsity, que jogam os campeonatos mais importantes. Tem um tipo um time B, assim, que chama Junior Varsity, que eles chamam de JV, que jogam os campeonatos menores. E nos esportes mais concorridos, tipo futebol americano e basquete, as escolas que têm muitos alunos, como era o caso da minha lá, ainda tem o time freshman, que é um time formado só pelos alunos do primeiro ano do high school. Que aqui no Brasil corresponde ao nono ano do ensino fundamental. A vaga no time de tênis, que tinha, era lá no JV, como se fosse o time B. Achei ótimo, porque os caras do varsity jogavam demais. Os dois times treinavam juntos, todos os dias depois da aula. E eu falo que entrar pro time foi a melhor escolha que eu já fiz no meu intercâmbio. Foi no time de tênis que eu fiz meus melhores amigos lá. Ganhei um troféuzinho de melhor jogador do JV no final da temporada. E ainda levei um dos meus amigos pra treinar comigo no time de boliche da escola durante a temporada de inverno. Sim, eu entrei pro time de boliche da escola. E sim, a escola tinha um time de boliche. E sim, eu trouxe uma bola de boliche comigo pro Brasil na mala de mão. Quando acabou a temporada de outono, e já estava muito frio pra jogar tênis ao ar livre, começaram os testes pros esportes de inverno. As opções de esportes masculinos de inverno eram basquete, que é o futebol americano do inverno, super concorrido. E os americanos são muito bons, eu sou péssimo. Então nem animei de tentar, porque eu ia passar vergonha. Tinha esqui downhill, que era descer montanha de esqui. Eu nunca tinha visto neve na vida. Quem diria então conseguir descer uma montanha de esqui em uma competição. Tinha wrestling, que é aquela luta americana, que os caras colocam aquele maiô coladinho e tem que derrubar outro no chão. Não sei se vocês perceberam, mas eu não sou muito grande, sabe? Muito menos forte. E os americanos que praticavam esse esporte eram gigantes. Eu ia apanhar demais, então não rolou não. O que sobrou? Boliche. E foi muito legal. A gente treinava três vezes na semana, em uma pista perto da escola. E ainda jogava campeonato. Sim, campeonato de boliche. Vocês têm ideia de como tinha uma galera cabulosa no boliche. Claro que eu era o pior do time. Mas eu conheci muita gente nova, me divertia, afinal, era isso que eu queria durante o meu intercâmbio. Então, galera, é isso aí. Obrigado por terem ficado até aqui. Se você conhece alguém que vai gostar de saber um pouco mais sobre os esportes escolares nos Estados Unidos, compartilhe o vídeo com ele. Se não, compartilhe o vídeo também de todo jeito. E não esquece de dar like no vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí embaixo para continuar acompanhando as novidades. É só descer a tela um pouquinho e clicar em inscrever-se. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus